Música A campanha de combate a AIDS e doenças sexualmente transmissíveis traz uma novidade neste ano. Vai ser estendida a todos os grandes eventos e festas populares, como São João e a Copa do Mundo. E o Carnaval chega com a palavra de ordem, prevenção. Veja nesta reportagem da redação da NBR. Tem época de festa e festa fora de época. Tem festa que balança uma cidade, um país, um mundo inteiro. Mas não importa qual o seu tipo de festa, se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha. Essa é uma diferença substancial da campanha deste ano. Normalmente nós tínhamos campanhas que eram focadas num evento, no caso específico do Carnaval. Essa campanha trabalha com a ideia de poder mobilizar a população em todos os grandes eventos. O Carnaval, as festas juninas, a festa do peão boiadeiro, sírio de Nazaré. Onde a gente tiver grandes aglomerados urbanos, onde a gente tiver massa, onde a gente tiver povo. Mas também lembrar nas festinhas, nos eventos particulares. Enfim, que é fundamental a atitude da prevenção no cotidiano, no dia a dia, nas relações pessoais. Em locais onde o Carnaval tem maior tradição, como o Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Olinda, serão distribuídos panfletos e cartazes. Além disso, o Ministério da Saúde está enviando aos estados e municípios 104 milhões de preservativos para serem distribuídos durante o Carnaval. Os jovens ainda são o maior alvo da campanha? Os jovens, os adultos jovens. Naturalmente, porque é fundamental trabalhar a informação, mobilizar, fazer com que eles possam ganhar um maior grau de conscientização da necessidade de se proteger. E como eu disse, não é apenas uma dimensão da proteção individual. É entender que é fundamental uma atitude que proteja a sua comunidade, os seus amigos, os seus parceiros, a sua coletividade. Por isso que a campanha tem uma linguagem muito diretamente dirigida à juventude. A mocidade, a moçada, porque é para a gente um grupo fundamental, é uma faixa etária fundamental de trabalhar, despertar para o processo de conscientização. Para nós é sempre importante investir na prevenção. Nos últimos 10 anos, as campanhas têm ajudado a manter estável a taxa de detecção da doença. Mas como nas regiões Norte e Nordeste, o registro de novos casos e da mortalidade aumentaram neste período, o Ministério da Saúde vai intensificar a campanha visando o público mais jovem, oferecendo um teste rápido e mais prático para detectar a AIDS. Muitas prefeituras que são responsáveis pela operacionalização, pela ação direta das ações de prevenção, acabam utilizando o Carnaval, assim como outros grandes eventos, para poder disponibilizar não só a distribuição do preservativo, fazer a tarefa educativa através dos agentes comunitários de saúde, através das equipes da atenção básica, ou mesmo das equipes que trabalham com DSTA e desepatites, mas também aproveitam este momento para disponibilizar a realização do teste rápido. Se muitas vezes a população naquele momento não faz o teste rápido, mas também é o momento de despertar, saber que existe, e num segundo momento saber que pode contar, nas unidades especializadas do SUS, mas em todas as unidades básicas de saúde, com a possibilidade de fazer o teste rápido e se proteger. Música 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 Música